Rafael, boa tarde. Tudo bem? Enjoy. Como é que você avalia esse seu começo aqui no Cruzeiro? E o que você já identificou que o time pode melhorar? E o que você pode contribuir para que o Cruzeiro volte a vencer no Brasileiro? Retome um caminho com mais tranquilidade? É engraçado que você volte a vencer, né? Primeira derrota, quatro jogos, sete pontos, três pontos só da liderança. Se eu não me engano, acho que é a quarta derrota no ano do Cruzeiro, em 32 jogos, é isso? Parece que está em crise, né? É assim, é aquilo que eu falei na saída do jogo. Quando ganha, todo mundo é o melhor, está tudo perfeito. E quando perde, vem as vaias, os jogadores já não servem, o treinador tem que sair. Esse é o futebol brasileiro, infelizmente. É assim que a gente vive aqui. Isso não vai mudar agora. A gente tem que ter a cabeça tranquila, como está lá dentro, a gente sabe da nossa responsabilidade. Sabemos que não foi um jogo como a gente queria, principalmente aqui dentro do Mineirão. Eu falei com os objetivos que a gente tem de chegar na ponta da tabela e de brigar por títulos. A gente tem que fazer o dever de casa, infelizmente isso a gente não conseguiu. Então, isso que fica, o gosto amargo, principalmente. Vendo o jogo, eu sempre procuro fazer uma autocrítica pessoal. Procuro assistir o jogo depois para ver o que eu errei, o que foi feito de positivo, o que pode melhorar, como você falou. E vendo os comentários, parece que foi um jogo muito abaixo. E não. A gente pecou, talvez, na falha de deixar eles fazerem o gol ali. Até porque a gente teve a posse de bola. Tirando, acho que, o finalzinho do jogo, óbvio, porque já estava, se não me engano, 2x0. E isso, eles estavam cadenciando o jogo. A bola estava lá na frente do nada, eles chutavam ela para trás para o goleiro. Então, tirando essa parte, a gente teve a posse de bola. Poderíamos ter criado mais. Poderíamos ter feito as situações de gol que teve. Mas, como eu falei, não é lamentar e achar que está tudo perdido. Ao contrário, estamos só a 3 pontos da liderança. Tem muito campeonato pela frente ainda. Como eu falei, o grupo é de qualidade, muito bom. E vai brigar pelos títulos, sim. Mas é ter paciência. A gente não pode achar que com uma derrota está tudo errado. No caso, voltar a vencer, só para deixar claro, é que no último jogo não ganhou, perdeu. E aí, tentar na próxima rodada. E em relação à escolha que o Mano Menezes tem feito, ele teve três oportunidades de te colocar no jogo. Te colocou nas três partidas, te aproveitou nas três partidas. O que você acha que levou o Mano Menezes a te dar toda essa confiança, já de cara, quando você chegou no Cruzeiro? Talvez por causa da experiência do meu currículo também. Ano passado, retrasado pelo Palmeiras. Talvez isso. Óbvio que eu não sei praticamente o que passa na cabeça dele. Mas creio que seja pela experiência que eu tenho, tanto dentro de campo como fora também. Estou me sentindo muito à vontade dentro do grupo, em casa já. É um ambiente muito bacana, sempre positivo. É assim que está lá dentro. A gente está, sim, chateado pela derrota. A gente tem que sentir a derrota. Mas o pensamento nosso é ir lá contra o Bahia, com todo o respeito, e já buscar a vitória, como você falou. Já retornar a buscar os três pontos. A gente tem que acostumar com isso. Mas a gente tem que saber que também tem momentos que a gente não vai conseguir. Até porque tem 11 jogadores do outro lado. Também com objetivos grandes no campeonato. Mas é o que eu falei. O importante é a gente estar ciente do que a gente pode melhorar, e deve melhorar. E quanto ao Mano, eu falei. Creio que seja isso daí que tenha optado ele já me usar nessas três partidas. Você citou algo que é muito característico mesmo do futebol. Até não sei só se o brasileiro não, mas o preço é alto. O time pode estar com o crédito que for. Mas aí perder uma parece que já está em débito total. Eu posso falar com prioridade que é Brasil. Isso é Brasil, não tem como. Eu já joguei lá fora. Oito anos já. Sou bem rodado, bem experiente nisso. E é diferente. Aqui no Brasil é uma cobrança completamente diferente de todos os outros países. A cobrança em cima do treinador, dos jogadores, que eu falei. Mas é normal. A gente está acostumado, calejado com isso. A gente só lamenta. A gente espera que a torcida entenda isso também. Nos outros clubes que eu já passei, também aconteceu várias vezes isso. E a gente sempre deixou bem claro que é mais importante a torcida estar do nosso lado, porque a gente sabe que é o décimo segundo jogador do que estar contra. É porque a gente sabe a potência que tem na torcida, o quanto eles nos apoiam. E pode ter certeza que quando o clube adversário chega aqui e vê a massa toda gritando, é complicado. Então a gente espera que nos próximos jogos também eles... Eu tenho certeza que eles vão nos apoiar. É normal. Acho que ninguém gosta de perder. Eu mesmo não consegui dormir na noite do jogo. Eu me cobro muito. E quando vem a derrota, então, é mais complicado ainda. Mas é uma filosofia nossa aqui do Brasil. A gente tem que se acostumar com isso. Já estamos bastante calejados, experientes. E isso a gente tem que ir deixando de lado para que nada dentro de campo atrapalhe. Sei que o foco do momento é o Bahia, mas em outros torneios, a Copa do Brasil definido já o Palmeiras. E para a Primeira Liga, o Grêmio. O que você achou desse sorteio? O campeonato, eu falo, ouvido já de um cara experiente, como na minha apresentação vocês falaram. O Sidor. Ele que é um cara que passou por vários clubes grandes e falou que o maior campeonato que ele já disputou foi aqui no Brasil. E está aí a prova. A gente não tem tempo para descansar. Pensar no Bahia, depois Palmeiras e Grêmio. É assim, só jogos bons. E nada melhor que jogar esse tipo de jogos. Eu adoro. Falei, talvez pela experiência hoje, mais maduro, mais experiente. Sabe o quanto é gostoso jogar esses jogos. A expressão, são jogos decisivos. Infelizmente, pela Copa do Brasil eu não vou poder. Estou na torcida ainda que a CBF possa mudar esse prazo de inscrições. Porque eu quero ajudar muito o Cruzeiro a buscar essa vitória, a buscar os títulos. E é focar. Mas é um primeiro por partes. Agora é o Bahia. A gente sabe da dificuldade que é o jogo lá. É uma equipe que está bem. Jogadores rápidos. Então, é procurar já buscar os três pontos lá que a gente perdeu aqui em casa. Rafael, já é uma concorrência grande no setor ofensivo. E o Cruzeiro contratando mais um atacante. Sassá, perto de ser anunciado. Como que você vê essa concorrência? O que você pode falar também do Sassá? Eu deixei bem claro aqui na minha apresentação. Eu não vejo como concorrência, e sim, em próprio Cruzeiro. Para quem quer brigar por títulos, nessas três competições que a gente estamos, tem que ter um elenco forte. Até porque a nossa logística é muito puxada. Jogo atrás de jogo, aí tem lesões, cartões. No meu caso, eu que não posso jogar a Copa do Brasil, talvez o Sassá também não. Então, é assim. A gente tem que ter um elenco forte, qualificado, para todas as competições que a gente está, a gente poder brigar lá na ponta. Rafael, me recordo na sua apresentação que você falava da adaptação a esse falso nove que você fez muito no Botafogo. Essa adaptação, ela vem realmente com o treino, com a orientação do Mano Menezes, é com o jogo. Está caminhando para aquilo que você gosta e para aquilo que você espera do seu rendimento? Acho que todos esses fatores. Todos esses fatores, ele ajuda. Mas o principal também é o gol. Às vezes, se tivesse já saído um gol nesses jogos, óbvio, tudo fica mais tranquilo. Mas, como eu falei, eu tenho que usar a minha experiência, saber que vai sair na hora certa, naturalmente. O importante é poder ajudar a equipe atuando ali na marcação, como falso nove, ou como foi depois, no decorrer do jogo, jogando pelas beiradas. Eu deixei bem claro, eu quero estar podendo jogar, quando tiver que jogar, quando o Mano optar. Fazer o que a gente tem feito nos treinamentos. E aí sim, naturalmente, o gol sair para poder dar mais tranquilidade e mais confiança para o decorrer do ano. Deu para analisar um pouco desse início do Bahia? Já parou para assistir a partida, inclusive, contra o próprio Atlético Goianiense? Você falou do ataque rápido, de jogadores velozes. E mais do que isso, tem um lado também de uma vitória dentro de casa, da maneira como foi. Isso ainda coloca mais dificuldade na partida. Óbvio. Eles com a vitória, a gente com a derrota. Isso conta tudo. Eu tinha acompanhado, acho que desde o começo do ano, até porque eu tenho amigos lá. É o que eu falei. São jogadores que estão confiantes, leves. Procuram sair rápido no contra-ataque, até porque são jogadores que eu falei, que têm essa característica de puxar o contra-ataque, como a Leone. Infelizmente, o Regi está machucado, não sei se volta ainda. Mas são jogadores que a gente tem que saber, no momento certo, neutralizar essas jogadas. Óbvio, a gente sabendo disso, a gente já tem que evitar dar o contra-ataque para eles. Mas o mais importante é a gente fazer o nosso jogo. Não temos que mudar a característica nada. Sim, a gente tem que ir lá, sentir qual é o ponto forte deles e procurar colocar em prática o que a gente vem fazendo durante a semana. Então, vamos lá.